Viva Cultura FEPAC 2020 Viva Cultura FEPAC 2020 Viva Cultura FEPAC 2020 Viva Cultura FEPAC 2020 Me diz quanto tempo Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Eu queria saber tudo o que você pensa sobre nós Eu queria saber tudo o que você pensa sobre nós Mas o tempo não deixa a gente conversar Mas o tempo não deixa a gente conversar Mas o tempo não deixa a gente conversar Me diz quanto tempo E aí? Beleza? Inclusive a primeira vez que eu tô tocando ele De um EP que eu gravei lá em 2017 Com o Adriel também E... E é isso aí É... É... Já passou... Já vou passar meu contato aí Instagram Arroba Gagóes G-A-H-G-O-E-S Adriel, como é que tá o celular? É... Arroba Xadriel Underline Arroba Xadriel No Instagram E no Facebook Adriel Felipe E é isso aí A gente vai tocar mais algumas músicas aí E... É isso Estamos animadão Pra fazer esse som aí Tentou me ajudar a te entender O que é de algo que quero agora Você nunca me curou Você me feriu E a dor não passou E as batas Ainda estão aqui Me ajuda por favor Eu preciso saber Pra onde você nos levará Será que lá na frente Vamos nos encontrar Ou isso É mais uma armadilha Tempo Me ajuda a te entender O que é de algo que era agora Você nunca me curou Você me feriu E a dor não passou E as batas Ainda estão aqui Me ajuda por favor Me ajuda por favor Me ajuda por favor Eu preciso saber Eu preciso saber Pra onde você nos levará Será que lá na frente Vamos nos reencontrar Ou isso é mais uma armadilha A vida são deveres que nós trouxemos para fazer em casa Quando se vê já é sexta-feira Quando se vê já é Natal Quando se vê já terminou o ano Quando se vê nós sabemos mais por onde andam nossos amigos Quando se vê pelo amor da nossa vida Quando se vê já passaram-se 50 anos Agora, agora é tarde demais para ser reprovado Tempo, tempo, tenha dó de mim Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Para de sangrar Tempo, tempo, tenha dó de mim Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Para de sangrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Que eu preciso de um tempo pra me encontrar Ah, que falta que eu preciso de um tempo pra me encontrar Ah, falta faz a tua voz, é teu olhar Ah, fico a me perguntar se você ainda pensa Paro de pensar em nós Nem que seja um detalhe Um souvenir de viagem Me deixa fazer parte Me deixa ser coadjuvante Me contento e não ser predileção Serei minha última opção Nem que seja um detalhe Um souvenir de viagem Me deixa fazer parte Me deixa ser coadjuvante Me contento e encerrou Tua de dor Qualquer tal a ti resistir Meu pedido é tão simples Sem nenhum tipo de exigência Se não for Perdi muito Me deixa Se puder ser só teu Ser só teu Essa última música que eu toquei Se chama Assento Agudo Todas essas músicas que eu toquei agora Elas estão no EP Que tá lá no Spotify No Deezer Todas as plataformas digitais Tem no YouTube Tem um clipe lá com a Isabel Balderramas Que eu toquei uma música também Que se chama Ponto e Vírgula Que eu acho que é a música mais escutada desse EP E eu tenho Essa música que eu toquei agora Assento Agudo Eu fiz Na verdade é uma música do amigo meu Chamado Joaquim Felipe Ele tá pra lançar um EP também A Isabel Ela também Ela compôs comigo a Ponto e Vírgula E a gente tem outros trabalhos aí A gente tem o O Projeto Junho juntos E a gente tem outras músicas juntos também Que você pode procurar E o trabalho deles Que provavelmente já deve estar por aí Nas plataformas digitais aí Adriel também tem a banda dele A Ain't No Kings Fala mais aí um pouquinho sobre a banda O Ain't No Kings é um duo de bateria e guitarra Um duo de rock Que eu tenho com meu amigo Jader Carlos A gente também já tem um EP lançado E também lançamos um single recentemente O This Girl Deem uma procurada também Em todas as plataformas Youtube Deezer Spotify, etc Estava disponível pra vocês conferirem Isso aí O Adriel é produtor musical também Então se você tiver Uma EP Alguma coisa Uma música aí Quiser botar em prática Colocar aí Nas plataformas Se quiser Gravar Fala com ele Que o cara é zika O Gabriel também é produtor O Gabriel também é para vocês сценar O ponto onde deu uma hora na garganta A noite o dia já não importa mais É difícil saber quando um começa e o outro termina Talvez eu saiba onde tudo começou E eu queria poder viajar no tempo E me contar como tudo terminou Mas talvez não teríamos Tudo que conquistamos Tudo que somos E não é só sobreviver Agora eu sei que é sobreviver Mas será que é só errando que se aprende E não é só sobreviver Agora eu sei que é sobreviver Mas será que é só perdendo que se aprende Eu não quero saber Há anos eu não me sentia assim A vontade de voar foi real E sentir o peso ir embora E from scratch Nesse show Radio Señor Essa música não tem nome ainda Suas palavras foram de cortar o coração Mas eu te dou razão Alguns erros são difíceis de reconhecer Dói dizer nessa canção Minhas palavras machucaram teu coração Eu perdi a razão E um dia eu ouvi dizer Que as ideias são Mais perigosas que as armas Minhas ideias era ser pra sempre Lembra dois em um e um em dois Tudo desandou, terminou E por onde, e por onde A gente andou, veja O novo mundo começou E muito tempo pra aprender Recomeçar Recomeçar É, tá foda que eu sei É todo dia a vida me avisando que Não devia ter pego aquele AP A mina se foi e ficaram os canes Tranco, dinheiro, realização Boleto, multa, busca apreensão É tanta coisa pra fazer desistir Mas olho pro céu, combatar até o fim Corre pro estúdio, grava Protoss, mix, master, sobe no iTunes Tranco independente é tipo minha cruz É tão difícil ser quem você quer ser Eles vão tentar te convencer Te dizer que você tem que ser Mas eles não, nunca vão te entender Não, não, nunca vão te entender É, tá foda que você tem que ser É, tá foda que você tem que ser É, tá foda que você tem que ser Essa música não tem nome ainda Mas talvez ela esteja nas plataformas daqui a pouco Com a participação do Vida Incerta Inclusive quero mandar um salve pro Vida Incerta De Santos E a gente vai chegando pra saideira Essa próxima música se chama Dramático do Eu Antes disso eu quero Tem que ser educadinho, né Tem que agradecer Minha mãe me deu educação, caramba Eu quero agradecer aí A Secretaria da Cultura Todo mundo, o pessoal Todo mundo aqui envolvido É Que o pessoal da equipe Que tratou a gente mó bem Sempre Também tô aqui em outras lives E, meu Galera faz aqui Uma parada de qualidade O pessoal Faz um serviço muito bom E eles tão aí na correria o tempo todo Então quero agradecer a cada um de vocês Muito obrigado Agradecer quem também Meu, tá por trás de toda a burocracia Enfim, todo mundo aí que colaborou Pra isso Tá acontecendo Agradecer você aí Que tá no seu celular Na sua TV No seu computador Escutando aí Muito obrigado por Parar um pouquinho Do seu dia Pra escutar a gente Pra poder É Pra poder Contribuir, assim Pra que a gente Possa ser escutado Por alguém Enfim, a gente Tô aqui Pra que alguém Seja Pra que alguém escute Tô muito sem falar aqui Com certeza É Quero agradecer o Adriel Adriel, meu irmão De longa data A gente Cresceu juntos E Graças a Deus aí A vida Deus nos uniu aí Pra estar aqui Tocando juntos A gente Ama fazer isso Muito obrigado A você, Adriel Obrigado A sua esposa Lá que Aguentou a gente Fazer barulho lá na sua casa O Potoco E É isso aí É Agradecer ao Emy Bom, também queria Estender o agradecimento aí A toda a equipe aqui Que tá nos atendendo Ao pessoal da Secretaria da Cultura Que Tá possibilitando Esse momento Queria agradecer também Os nossos parceiros aqui Próximos Os amigos Músicos Compositores O pessoal aí Que tá Tá também Um dando força pro outro Aí pras coisas acontecerem Enfim Valeu aí Obrigado É isso Essa música Agora se chama Dramático Eu É a última música Agora que Quer dizer O pessoal falou pra não Pedir pra não falar da gente Pra não falar do negócio Marcado de tempo Mas Desculpa Já falei A gente tá A gente tá Gravando isso aqui Novembro Novembro? Novembro? A gente tem novembro, né? Caraca, esse ano passou Apertado E essa música Eu gravei Eu compus ela em 2018 Eu tava passando Por um momento Muito difícil na minha vida É Por um momento de Depressão e tudo mais E Essa música Ela nasceu Na verdade De um negócio De Eu compartilhar minhas dores Com uma amiga E E a gente É Tentar ressignificar E reverter A dor E tentar rir um pouquinho Da dor É Porque senão Não dá Então É Enfim Eu só queria que Deixar o recado assim Que tipo Meu Você que tá assistindo aí Se você tá passando Por alguma dificuldade Meu Primeira coisa Sua vida importa Você É Você Meu Sua vida importa E Tem pessoas É Às vezes A gente Acaba não percebendo Que tem pessoas Que amam a gente Mas com certeza Pessoas Amam vocês Eu amo você O Adriel Amo você Nós estamos fazendo E realmente Nós estamos fazendo isso Porque a gente Além da música A gente ama Passar uma mensagem A gente ama As pessoas A gente faz isso Porque a gente quer Passar uma mensagem Para as pessoas Então Meu É Isso aí Se tiver passando Por alguma dificuldade Manda mensagem No Instagram Qualquer coisa Ou então Tem vários canais Tem o CVV Também Que Atende Pessoal Que está passando Por alguma dificuldade Emocional Mental Então É isso Essa música Chama Dramático Eu Tenho participação Do Cauê de Fale Quero mandar um abraço Para ele Que colaborou Super bem Para essa música Fez a vida Do Adriel Um pouco mais difícil Porque a bateria Dessa música É difícil Então É isso Vamos lá Para a saideira Obrigado Eu pareço Minha mãe Dizendo que Qualquer dia Vou morrer Tá cada vez Mais complicado Viver Isso Que chamam De vista Acabei De receber Troféu E prensa Grammy Oscar E o premio Jake Dizendo que Eu sou Muito Boa Na arte De viver Na merda Hoje Eu só quero Pular No meu décimo Quinto andar Deitar de bruxos No asfalto Sentir a pressão Baixar Hoje Eu só quero Pular No meu décimo Quinto andar Deitar de bruxos No asfalto Podem Me cobrir Com o meu melhor Retretom Talvez seja Só seguir Tentar ignorar Aquelas coisas Que eu nunca Nem tentei Sei que não Vou conseguir Do chão Não tem como Passar Será que vale A pena Essa altura Os pontos Todos Entregar A vida Anda Muito Troca Quem me Enfia Na merda Hoje Eu só Quero Pular No meu décimo Quinto andar Deitar de bruxos No asfalto Sentir a pressão Baixar Hoje Eu só Quero Pular No meu décimo Quinto andar Deitar de bruxos No asfalto Podem Me cobrir Com o meu melhor Retretom Deitar de bruxos Deitar de bruxos Hoje Eu só Quero Pular No meu décimo Quinto andar Deitar de bruxos No asfalto Sentir a pressão Baixar Hoje Eu só Quero Pular No meu décimo Quero 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 Deitar de bruxos No asfalto Podem Me cobrir Podem Me cobrir Podem Me cobrir Com o meu melhor Retretom É triste Mas É vida Valeu Muito Obrigado Valeu Valeu Tchau.